Música Presidente do Parlamento Nacional Anoseto Guterres e a quinta-feira já foi um presídio plenário extraordinário até o período de recesso e o Parlamento Nacional depende da decisão coletiva e a plenária. Não é, o label implica a legislatura FON na governação FON-Main, também não é, e a ONU legislativa ICUS na quinta legislatura. Se está lá, o funcionamento é normal, tem que ir, mas o problema é que a última sessão legislativa, a quinta legislatura, sem a legislatura FON, a sexta legislatura, ou seja, o plenário, se precisa do recesso do Rumacá, lá, e está acompanhando, para isso também facilita o processo do Estado União, e o governo, e a transferência do oitavo governo para o nono governo que se mostrou, para o velho lá, e a cidade me encerraria para o gestão, para o velho presídio que interessa o Estado União. Enquanto o deputado bancário da SINRT, Adérito Hugo, explica, a ONU legislativa ICUS, e o recesso do processo da legislatura FON, na governação da SINRT. O último ano legislativo sempre usava o recesso, usava ciclos de cinco anos de mudança da legislatura. Sempre usava o recesso, segundo ano legislativo, terceiro, quarta. Primeiro ano, último ano legislativo, sempre usava o último ano, sempre usava ciclos de 60 dias de eleição, e o novo governo. E o novo governo, o processo de novo, depois, pode ser, nos dias 60 dias. E isso usava o último ano legislativo. Baseado no funcionamento normal do Parlamento Nacional, devemos definir o regimento do Parlamento, artigo 701 da, o Parlamento Nacional, o Parlamento Nacional, o Parlamento Nacional, o setembro, e o Parlamento Nacional, o setembro, o setembro. Adérito Semenis, Zemro Santos, ou Jemén.